Fala galera, beleza? Prazer, eu sou o Bielo, bem-vindo ao nosso canal, você que caiu de paraquedas aqui, meu, seja bem-vindo Convido você a se inscrever no nosso canal, aonde a gente fala um pouquinho de carro turbo, fala um pouco de um motoblog Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, mano, segue nós aqui e tamo junto Beleza? Bora pro vídeo? Já se inscreveu? Deixou o like? Mano, bora pro vídeo que tem muita coisa da hora pra conhecer Valeu! E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Beleza, ó, tá eu, Bielo aqui, junto com o Du, no rolê noturno de noturno, ó Um rolê de tarde de domingo É um rolê de tarde de domingo, é do Civicão De Civicão, nas aves de 19 Civicão rebaixado Civicão rebaixado Du, fala um pouco mais do carro pra gente Então, o carro, ah não é, vou falar pra eles, né? Sou cadeirante, terapérico Desse detalhe Desse detalhe, né? Teto a plástico, não mexe a mão O carro é todo adaptado e o Bele tá experimentando o carro hoje O que você tá achando do carro? Du, é a mesma coisa que um carro normal Não muda nada Não muda nada, né? Os outros ainda perguntam, eu pensei, nossa, mas como que sua esposa anda no seu carro? O carro é normal Normal, né? Não muda nada Ele tem uma barra aqui embaixo, né? E essa barra aqui é o acelerador, né? É o acelerador e freio Nossa, ele é sensível demais É bem a risco, né? Galera Galera, ó Tem um, vamos virar campo Olha o que eu tô falando pra vocês aqui, ó Ele coloca a mão aqui Porque ele não, você não movimenta esse movimento, né, Du? Isso, não tem movimento da mão Então ele coloca a mão aqui, ó Aí pra frente a freia E pra trás acelera Cara, mas é muito arisco isso aqui, cara E como é que você faz, Du? Porque é muito arisco isso aqui Ah, já acostumou, né? Nossa, isso é É da hora, né? Deixa eu acelerar aqui Pra frente, né? É Nossa, legal, cara É gostoso Depois que pega o jeito É, depois que pega o jeito Mas é muito arisco, cara É que nem minha cadeira Minha cadeira é do mesmo jeito É? Do mesmo jeito Pra acelerar, frear Do mesmo jeito A gente tá indo embora agora E eu vou mostrar pra vocês A cadeira que o Du usa Né? Que a gente deixou ela lá em casa Que a gente deixou lá no estacionamento E... Mas Du Pra entrar no carro É sempre a mesma forma A sua esposa que te pega Ela me ajuda Eu não consigo sair sozinho Não consegue sair sozinho É igual vocês vão ver Aí, né? No final aí Eu pegando Eu tirando do carro E colocando na cadeira Então a sua esposa Que ajuda Eu não tenho força pra sair Só isso Só isso que eu preciso de ajuda Essa a gente se enrola Tá vendo, galera? Preciso aprender aí, ó Você mesmo Tá reclamando sua vida? O Du no reclamo da vida Sou habilitado E é, habilitado Vou pra onde eu quero Aí, ó Tá vendo? Já fui pro BGT Água de Lindóia É, parecida Rolêzinho no bairro de vez em quando Eu gosto mesmo Andar na minha cadeira, né? Milhão pra lá e pra cá, né? Bom, eu já cortei esse cara Até lá, Dutra, cara Eu tive que parar Da hora dele Falei, ó Sai no meio dos carros Do caramba Ó o tiozinho correndo Sim, ó Tá com pressa Parece Cadeirudo Lembra do Cadeirudo? Da novela? Cadeirudo Tava com pressa Ai, caramba Ó o carro, agora a gente tá no asfalto Que é um, na verdade É uma trocada de ideia Contando o carro Contando o carro O carro é o New Civic 2009 Suspensão a ar Estágio 2 Com sensor da Castor Ó É, o JP suspensão Que montou pra gente O kit foi fornecido Pro nosso amigo Jet Suspensão E o JP montou O JP montou Ficou top demais Não tem o que falar Serviço perfeito Não, muito bem montado, galera E ele armou as rodas, né? Aham Eu sempre falei pra ele Eu quero montar o carro E quero colocar umas rodas Aí no dia ele apareceu com as rodas Eu falei Do vão colocar as rodas Vai ficar perfeito no carro E ficou perfeito Porque quem tem um dom sabe, né? Não tem como Ah, não tem como Cada um do seu quadrado, né? É Cada um do seu quadrado Se ele chegar e me perguntar Uma coisa do celular Eu vou ajudar ele Se for precisar uma coisa de carro É ele Porque o cara Desenrola Desenrola Exatamente E a roda ficou perfeita No carro, né? Ficou Casou Casou E é uma roda da Audi, né? Modo da Audi Audi R8 A do 19 Perfil 215-35 Suave Não dá dor de cabeça E vai de boa Mas galera Pra você ter uma ideia desse carro Ele já tava guardando Já faz um bom tempo, né, Edu? Tá Que tava tudo empoeirado, né? Três semanas que ele tá parado Mas três semanas Esse carro parado E eu apertei no dedo aqui, ó Show de bola Tinha ar no cilindro Não tem um vazamento esse carro Não tem Não tem Sabe por quê? Porque eu já vi lá É tudo mangueira prensada Tudo bem certinho Tudo bem certinho Você não tem dor de cabeça Foi Foi o que eu falei pro JP JP, o carro é pra viajar Quero que você monte Mas não dá dor de cabeça Então deixa comigo Mangueira prensada Foi a melhor coisa que eles fizeram Porque na verdade É o mesmo sistema Que ônibus usa Caminhão usa Fica de boa Fica de boa E Edu? E mais pra frente? Tem vontade de montar um hardline aqui? Então, mais pra frente Não sei ainda Porque tá da hora Ajeitar, né? Um hardline legal, né? Tipo assim Os caninhos Vamos ver O que que espera, né? Hardline é legal Que o JP ele montou Escondido dentro Dentro da roda do step Ficou bem escondidinho Bem bonitinho Só escuta ela O que que acontece? É que não dá pra vocês ouvir aí Mas ela faz um O que que é isso? Essa suspensão Ela tem sensores Então conforme Pra que que servem esses sensores? Se pegar uma rua Que é desnivelada Ele vai corrigir a suspensão Pra que o carro não ande torto Que o carro não foge Do alinhamento Isso Certo? É que nem usa nos olhos É os ônibus Também usa isso É verdade mesmo É o mesmo sistema É o mesmo sistema Então é uma parada Bem assim De tecnologia alta Isso E ficou muito legal, né? Eu tiro o maior briso Ver o carro regulando Sozinho Quem não tá acostumado, né? Que barulho que é isso? Que barulho que é isso? É Mas é muito da hora Mas é aqui, galera Confortável demais E ele na original Ele é seco Ele na original é seco Bate mesmo Bate Meu Então tá Já na suspensão Não ficou macio Não, tá macio Porque a frente A frente do do Cifre Que já é pesada, né? Já é pesada Então dependendo Por isso que eu acho Que ele bate seco Porque o motorzão Lá na frente Ele dá aquela pancada Já ele na ar Ele meu ano é macio Ah, é muito macio E galera Eu sou suspeito também De falar Que eu já falei No vídeo anterior No vlog anterior O meu Corsa Era a suspensão a ar O Du sabe disso Meu Corsinha Era turbo E quando eu montei A suspensão a ar nele O meu irmão Uma vez falou assim Ah, mas ar não combina Com o que era o turbo Cara Eu sentava o caneco No Corsinha E meu Nunca tinha o teu de cabeça Nunca uma bolsa Estourou comigo E eu se fazia borrachão Eu zoava o barraco Lógico Tem uma certa É... Cuidado Cuidado E galera Eu não sou mecânico Eu entendo um pouquinho A gente não é leigo Não é duro Você fala Uma bobeira Ou você não me corrige Mas é o seguinte A suspensão a ar Ela tem uma certa quantidade De ar que você tem que usar Não adianta você querer Montar as pessoas Aí e querer andar Com a bolsa vazia Você vai cortar a bolsa Quer andar zerado Mano, manda uma alfixa Né? Manda uma rosca Né? Mas quer andar no conforto Dia a dia Né? Se puder entrar no mercado Poder, né? Dependendo da uma casa Que a gente mora Né? É horrível parar num carro Né? Não tem como Aí você vem Sobe o carro Entra E escapa o peito por isso Né? Pra andar numa altura razoável A hora de parar Pra ir cá no chão Que é essa E, Du E pra você Que é cadeirante A suspensão a ar Ela é até viável, né? Mais fácil pra entrar Mais fácil pra você entrar Porque o carro é mais baixo Né? Você regula Você abaixa ele Mais fácil pra você entrar Mais fácil pra você passar Né? Pra poder te ajudar Te auxiliar E fica satinho pra vocês Aí Quer montar uma suspensão a ar, né? Não Vamos montar O próximo carro que eu montava É esse suspensão a ar Também Faz tempo que eu tive A suspensão a ar Eu ficava meio ansioso Que eu tinha na Paraty, né? Aham Quando eu andava Aí fiquei meio ansioso Mas o carro falou Não pode montar Porque hoje em dia É outra pegada E é verdade Hoje em dia É outra pegada Não, é outra pegada Aí se eu tivesse pensado Ah, pra você ter uma ideia A gente encheu Você via no posto Nossa, essa aí é das antigas Nossa, é muito antigo É das antigas